E aí senhoras e senhores, hoje iremos trazer Nidalee contra Lissandra e a gente fez uma build aqui muito louca É o seguinte, eu tenho mais 3 Selic as épocas liberadas pra Nidalee, só que eu só vou usar uma E essa aqui vai ser a build da ajuda, tá ligado? Tudo aqui a gente tá envolvendo auxiliar e é o seguinte, ó, ó qual foi a ideia da gente A gente se acumula isso aqui, mas olha a ideia Primeiro, auxiliar, transforme o meu aliado auxiliado em um seguidor aleatório que custe 3 a mais Ou seja, toda vez que a gente transforma um seguidor, né, a gente ganha uma cópia dele e tal Então a Nidalee tem isso, né? Ah, e tesouras espectrais, mais 2 mais 0 pra Nidalee, né, e auxiliar, meu aliado auxiliado Se transforma em efêmbro, né, de efêmbro eu invoco uma cópia dele basicamente Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter alguém auxiliar Aí a gente vai transformar ele em um custo 3 a mais Aí depois vai criar uma cópia dele E depois ainda tem aqui, ó, abata meu aliado auxiliado e pega os atributos e palavras-chave Então a ideia, eu não sei se comba Aí eu botei nessa ordem aqui que é a ordem que eu quero que aconteça, né Transforma o cara pra ele aumentar o nível dele, ficar boladão Depois cria uma cópia do cara boladão E depois abata o efêmbro pra Nidalee ficar boladona Se isso aqui vai dar certo ou não, veremos Mas essa aqui é a ideia, mano Essa aqui é a ideia, se não funcionar essa build aqui louca que a gente pensou agora A gente vê uma build mais safe, né Mas é isso, olha, vamos lá Contra a Lissandra, né, a gente que tá precisando de Shurima A gente aqui vai vir de Shurima com a Nidalee, né A gente vai tentar a Lilia depois de novo com a Ionia Pike com a Água de Centina E a Itargon, como eu já usei Aurelion e Morgana Morgana foi pra Demacia aqui, né E lascou o rolê todo A gente vai tentar aqui de... com a Gata, né, Yumi A gente vai tentar de Yumi, só que ainda precisa o Pame Yumi, né Então a gente tá nessa dificuldade aí, né Então sem mais de longas, vamos lá, senhoras e senhores Tentar passar da Nidalee Ou, da Lissandra, né Com a Nidalee Ó, antes de começar o vídeo Vamos só relembrar aqui o nosso patrocinador do canal A GBG Mall Que vende chaves tanto de Windows como de Office E ele está com uma promoção exclusiva aqui De volta às aulas, né Então eles estão aqui com uma super promoção do Windows 10 Pro Chave UAM, né Aquela que fica vinculada à sua placa-mãe E ela está saindo aqui por 120 reais Porém, aqui no canal a gente tem o cupom exclusivo O cupom GVLB Que fornece aí 25% de desconto Então ao colocar aqui em comprar agora, né Você simplesmente aqui Vem aqui e insere o código, né GVLB E aí aplica E você já vai ter o desconto Saindo aqui por apenas 90 reais É uma chave do Windows Lembrando aqui Que essa chave aqui Você vai poder atualizar para o Windows 11 Ou seja, você vai estar comprando o Windows 11 Pelo preço do 10 Ainda com super desconto Lembrando também que você pode comprar o pacote Office por aqui E o preço está muito em conta E para realizar a compra é só colocar aqui seu e-mail Visto que a chave vai chegar lá no e-mail E você aí finalizar E selecionar o método de pagamento Aí uma coisa muito importante Se você não sabe como ativar o Windows Basta vir aqui no menu iniciar Colocar esse comando aqui SLUI Aí você aperta Enter Vai aparecer a opção de Siona Você coloca sim Vai aparecer essa tela aqui Aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail Ou lá no site mesmo Você vai conseguir ter acesso ao código Coloca em avançar E aí você vem aqui Ativar E aí o seu Windows vai ser ativado Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo Que a gente acabou de comprar aqui no canal E está lá O Windows está ativo Então é isso olha só tem a área aqui Que fica criando unidade auxiliar Hum Esse aqui me copie dos mesmos alvos O GPzinho aqui está bufando O Orn capturando Porque o Orn é muito caro né Deixa eu trocar aqui só para ver Hum Espera aí viu Cair na mão inicial não é bom né Ele quer estar no deck Na exília Cansado aqui Não me patrulheira Ó não é muito ruim contra a Lissandra né A Lissandra não deixa eu usar magia né Eu acho que eu vou para o eco aqui né Essa carta aqui está criando bastante coisa Isso aqui dá para Botar e recuperar a mana Eu acho que vou meter o eco aqui Vou pegar o eco mesmo Não sei o que seria bom aqui Mas vamos de eco mesmo Vamos de eco Vamos agora poder né Eu queria um poder para O Denai para ficar enchendo a mana né Recebeu o símbolo de ataque em volta com a muda Quando um aliado morrer e deu o poder dele A unidade na mão Isso aqui não é ruim não De Nidalee cara Porque fica criando um monte de cópia efêmera né As unidades ficam gigantes cara Não é ruim não Para botar um bichão gigante depois Nidalee roubar os atributos Mas também não é bom né Não sei até que ponto isso aqui vai ser bom Eu vou trocar para ver vai Opa Ah mano eu vou pegar a legião imortal hein Nossa senhora que Decisão difícil Mana infinita Ah vou pegar a legião imortal Cara a cada roda na primeira carta Primeira vez que um aliado morrer ressuscite Pô vou pegar esse aqui mano Ah não tem como não né Duzentão de ouro ainda Veio o ouro raro Vamos para a loja épica hein Vamos para a loja épica Opa esse aqui ó Deixa eu ver os itens logo Isso aqui Ei isso aqui está rampando Pô isso aqui rampando é maravilhoso Dá para invocar duas desse aqui né Esse aqui para ficar baratinho também Mas dá para botar ele de graça praticamente né Deixa eu trocar só para ver o negócio Ui cara Agora essa aurora aqui ficou bolada hein E eu não vou nem gastar mais Porque a gente está meio que liso né E agora aqui ficou bolado hein Eu não vou gastar a minha troca mais não Vou sair aqui Vou sair E agora é o seguinte né Será que vale a pena ir por cima Para pegar esse poder lá A gente vai por baixo Eu vou por baixo né Tipo eu gosto de ir por baixo É porque por cima tem alguns campeões Que são muito bons ir por cima Geralmente campeões que tem remoção Para a gente tentar pegar Uns poder kamikaze lá Mas quando não tem Geralmente eu prefiro ir por baixo Para tentar pegar mais poder né Pelo meio é o pior caminho que tem Eu vou manter A duas perfeccionistas Porque turno 3 É para a gente fazer A braba demais com ela né Turno 3 é para fazer a braba Ó felizmente compramos Opa Emboscada é 4 Eita caramba Meio que não adianta muito né Botar a emboscada Agora aqui é muito bom Eita mano O cara vai puxar meu arbusto A gente vem com isso aqui né Vai criar uma cópia efêmera Do outro maluco ali E ó Já dá para fazer a braba né E ó E o bicho matou o pinto E ainda ficou vivo né Ou seja Muito bom aqui né Muito bom né Ó Olha isso Ih foi muito bom Tá maluco cara Olha isso aqui Eita cara Porque do jeito Não tem mano né Para botar ali Espera Deixa eu botar isso aqui Que aí a gente Recupera a mano De todo jeito né Vou botar mais cópia Do Desse cara Que eu não quero mais eco não né Até mais galerinha Até mais galerinha Vamos lá aproveitar aqui Para ter a braba aqui né Tomar mais cópia desse daqui Também Comprar uma Não é nada mal Botar a pressão agora Agora a gente vai ter uma nida ali né Espera aí Essa nida ali Que tá Tá boladona né Vamos assim A gente vai pegar os atributos Palavra chave né Vamos assim para ver Será que ela vai criar uma cópia Do maluco lá Vai né Ó Ó vamos lá Transformou Criou uma cópia E pegou os atributos Vocês viram isso Olha isso Pera aí Criou uma cópia E veio dois aqui Rapaz Que parada é essa aqui hein Tô sabendo lidar aqui Ó Pegou o efêmero também E dois Caraca Eu nem sei qual foi o combo aqui velho Qual foi a ideia do combo aqui Nem sei Pô Vou pegar essa aqui que tem roubo de vida Apesar que roubo de vida não importa aqui né Ah mas é o mais forte de todos né Ó Ih Vocês viram isso mano Nidalee abateu o maluco Aí Comba com a Ó lá Aí peraí Deixa eu ver o que aconteceu A gente foi com a Nidalee Ele criou um guarda termestre Aí a gente criou uma cópia dele efêmero Como a Nidalee abateu Criou outro desse aqui Agora por que ficou outro efêmero na bancada Isso eu não sei né Eu sei que Ah Eu tô com a rabucha aqui né Ah Vou transformar a Nidalee aqui Eita E a gente vai criar uma Nidalee Será Será que quando essa Nidalee morrer A gente cria outra Se tiver alguém lá Se pá vai ser A gente vê se ele vai bater Bateu hein Eita Meu Deus Ele puxou a Nidalee Boa cara Primeiro Mas vai voltar a outra Ó Que poder maravilhoso esse lendário né Ó Ela veio meio desnutridazinha né Mas Tá bom né Cara agora a próxima transformação aqui Vai ser insana Porque esse aqui vai dobrar É porque a Nidalee tá sem sobrepujar né Cara Mas ó Transforma aqui Olha isso cara Ah Transformou e criou a cópia né Beleza Efêmera Eu tenho cheiro deles A Nidalee vai criar uma cópia lá Do atacante Tem que botar mais um né Hoje lutamos em comunhão Aí ela bate aqui Cria uma cópia Ganha 14 e 10 Ó Transformou Ó Virou 16 e 14 Vocês viram isso Transformou E aí E na comba A transformação Só pra ela ganhar um sobrepujar né Ó Aí abate Ó Cria uma cópia Abateu 27 e 20 Não vendemos fiado E ainda criou um aqui ó Zero bala Caraca velho Muito bom isso aqui hein Ó Transformou aqui só pra Mais dar o grau aqui ó É isso aqui mesmo Nossa senhora Que combaça hein Ó 27 e 20 E aí A gente criou uma composição Muito braba hein Rapaz Que esse poder lendário então Bordes infinito O que é que a gente tá precisando agora Escudo de feitiço pra Nidalee E a gente tá precisando De mana também as vezes Pra ficar transformando Nidalee no comecinho né Bacana né Vamos lá Vou pegar esse aqui Que é voca Pega umas paradas aí Vamos pegar o baú de item aqui Baú de item Ó Vou pegar esse aqui Que dá uma palavra chave né Ó Dá pra pegar o baú de item Ou o baú de feitiço Eu vou por cima aqui E aí a gente desce depois Dá no mesmo E aí eu pego o baú de item aqui Vamos lá por cima Caraca mano Esse poder aqui Foi sensacional mano Sensacional Dá pra eu criar Cópias infinitas De Nidalee aqui hein Bora fazer a braba hein Ó Pô acho que tu Tá com a mão boa vai Esse porcourinho Isso aqui dá pra Dá pra reinvocá-lo depois Comprar uma né Ó Pegou Nidalee Ó Como o cara bate Eu vou vir com um soldado Aqui adaptável né E aí a gente Nossa Fui da mãe cara Mas ó Vai dar certo Que ele se transforma aqui Eita Mas aí o Efemer a gente É porque os caras Tá tudo dando Vulnerável pra gente né As unidades do jogador São vulneráveis E beleza Atendi Vamos lá O que é que a gente vai fazer agora O que é que a gente vai fazer Cara Esse aqui O arbusto Fazer isso aqui É um crime Ó A gente vai transformar O maluco Esse aqui tem sobrepujar Eu quero pegar o sobrepujar Pra Nidalee Ó Criou uma cópia Meu Deus Aí a gente abate a cópia efêmera Puxa aqui Não vou puxar Puxar aqui mesmo Que aí já tira um bloco Não vou puxar aqui Que esse cara tem ataque rápido A gente abate aqui ó Transforma Nossa pegou o patrulheiro Pegamos o patrulheiro Mano Que combate hein Meu Deus A gente arrumou um patrulheiro aqui Pra Nidalee agora Que vai ser insana Insana vai ser isso aqui agora Nossa Véi Dependendo A gente Pede o O efêmero aqui E ganha outra Nida né Boladona Ó Toma Transforma aqui ó 3... Eu vou passar Não vou botar mais nada não A gente tá ganhando vulnerável com tudo né Ó lá tá forte o cara aqui É Esse aqui vai de base primeiro né A gente vai criar uma cópia da Do barquinho né Ó lá É Tá bom Mas ó Nidalee tá com o patrulheiro né Tá muito forte essa Nidalee Vou botar esse cara aqui pra transformar Pô Isso aqui vai ficar Ei Esse cara aqui é ridículo de forma Eita Mas quando ele vem assim Vem Será que ele dobra de novo Deixa eu ver aqui vai Ó Transformou Transformou Ó Um tomo a Nidalee Você é a presa Você é a presa né Ela não dobrou não né Mas ó Gente Outra Nidalee Meu Deus do céu Nidalee abatendo Nidalee Que fala né Eita Acho que não vou fazer isso não Vou Fazer sim Pera aí Deixa eu ver Quem é que vai contar a primeira aqui Vamos lá Ó A gente transformou a Nidalee Em um barco da Nidalee Abateu um barco E trouxe um boi outro barco E ganhamos o jogo Só no patrulheiro Cara Que combo é esse moleque Na moral Essa composição Que vocês já viram Essa composição de runa Meu amigo Que absurdo Cara Essa composição aqui Cara E que esse poder então Do Do Bodecaiser Meu amigo Deixou bolado hein Tô confiante agora hein Na moral Tô confiante Criminosa Nidalee hein Pô Isso aqui é bom Ó Escuro de feitiço Que a gente precisa Pra Nidalee hein Ó Dá uma palavra chave Pra isso aqui Pode ser Gostei Gostei Vamos lá Contra esse maluco aqui né Pô Gostei demais aqui hein Vamos lá Lá de Nidalee hein Vamos lá Vamos lá Ó Eu vou manter o eco Vou manter esse cara Que é muito bom Porque a gente agora Tem mais chance De comprar Nidalee Eu preciso botar Mais Nidalee no deck Na verdade é essa Aí Chegou a Nidalee Perfeito Hum Vamos ver Só meter a Nidalee né Vou meter Porque na próxima A gente Sacrifica Entregar com a Pai da Nidalee né Eu não vou bater Agora né Infelizmente Tem que esperar Aqui Ó Mas na próxima A gente Usa a emboscada Cria uma Nidalee Aí bloca Com a Nidalee E depois já cria Outra né Ela levou meu amor Levarei o coração dela Filho da mãe Eita mano Agora o cara aqui Vai vir forte hein O bote aqui Botou pra atorar hein Ó Transformou Virou um 4-4 Aqui né Desista Ó Primos a gente Ficou com a Nidalee né Tá nada mal Nada mal A gente Garantiu a Nidalee aqui Pelo menos Na próxima Na próxima Eu não vou ter mana Pra vir com isso aqui né Poxa A não ser que a gente Bote ele seco né Bote ele seco né Aí vai virar um 8-4 Dá pra meter um eco aqui hein Ó Porque de 5 manos Eu preciso de 6 aqui Pra fazer o combo né Acho que eu vou botar ele seco aqui mesmo Vamos botar assim Ó lá Vira um 8-4 Aí agora a gente pode Transformá-lo Olha 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 isso A gente vai transformar Em um elusivo Em um elusivo aqui Criou uma cópia De elusivo Aí esse Abate esse Roubando a palavra-chave O cara não vai O bot não pode blocar Toma Meu amigo Olha esse combo moleque A gente vai criar outro aqui ó Meu amigo Olha isso Pegou a ira Ah mano Mentira que o cara fez isso Mentira Nossa a gente ganhou um porco mano Mas olha Nossa Nidale Eu sobrepujar Tá com um ataque gigante Aqui A gente ganhou um porco 8-8 Ainda tá com o elusivo aqui Que tá rampando hein Tá rampando aqui ó Ainda temos o elusivo A gente manteve o elusivo Sério Mantivemos o elusivo aqui ainda Muito bom isso aqui mano Ficou perfeito Com esse poder do Mordecais Vamos lá Preciso de 7 manas Eu tenho 7 manas Tenho 7 manas Ou seja A gente consegue transformar Maravilhoso Aqui ó Transforma A gente vai voltar Com esse maluco aqui né 8-7 Tá bom né A Nidalee tá blocando aqui Tá safe Ó lá Pô sensacional Voltamos com ele aqui Eu acho que eu vou abater com a Nidalee É porque esse cara vai virar 1 com 11 Ó 11 não é bom 11 não é bom Se fosse 10 Aí valeria a pena Tipo esse aqui 6 vai virar 1 9 Aí 9 vale a pena 9 Ou esse aqui que vira 1 8 né Virar 1 8 é bacana Ó O que a gente vai fazer aqui Ó É 2 de custo a mais né Custe 2 a mais Aí tipo ó Pensa que esse aqui Quando ataca Ah não Tudo bem Ó Esse aqui pra virar 1 10 Vale a pena Pra virar 1 10 Ah Aí tá Ah Meu Deus do céu Senhoras e senhores Meu Deus do céu É porque ele abate o atacante Não Vou botar o de 5 Não o de 6 Que vira o 9 né Chora pro pai 120 A gente precisa só arrumar um atacando a próxima Nossa cara A gente poder transformar em sacanagem Ou poder escolher a transformação em sacanagem Ó A gente arruma o cara por 8 E depois transforma Por 1 de 10 Se virar o atacando Vocês viram a bagaceira Tá maluco Pô Segundo atacando Com 123 Aí é Aí não tem como não De brincadeira Ó Ei Menos 2 de custo Eu vou querer isso aqui Sabe por quê? Porque se porventura O cara bater com um monte de servo congelado Dá pra tirar o sobrepujar Agora vamos pegar o poder Obviamente né Cara Olha a sorte que a gente tá tendo mano Poder Lendário Custando 10 a menos Ou seja Dá pra botar a Nida ali Turno 1 já Turno 1 A gente já vai vir brabo de Nida aqui E sabe o que é melhor? Eu vou ficar com 2 Nida no campo né 2 Nida ali no campo Eu vou trocar é tudo Vou atrasar a Nida ali agora Ó Chegou a Nida ali hein Chegou a Nida ali hein Chegou Já chegou o disco voador Ó Na verdade é pra botar 2 Esse aqui agora Olha que maluquice Esse cara agora hein Ó Transforma aqui hein Toma Receba Olha isso mano Aí a gente passa Esse 1410 vai voltar ó Tá maluco Cara Olha esse combo Aí agora a gente Que é de Nida Meu Deus A gente ganhou 3 mana Senhoras e senhores Nossa senhora Nem tinha me ligado Nesse combo aqui Ficou melhor do que eu pensei Ó Transforma a Nida Olha Olha o absurdo cara Agora eu tenho 2 Nidas Aí eu pego isso aqui Transformo esse Ele vai virar um O ilusivo aqui é sacanagem forte O ilusivo hein O ilusivo aqui é sacanagem forte Cara olha isso 8-7 Aí eu pego essa Nida Eu mato a própria Nida A gente mata um desse aqui E bate E aí a gente vai ganhar Outra Nida aqui ó Ó Eita ela virou uma solista Na verdade né A gente transformando Em boneco normal né É não dá pra bater não aqui Mas ó Virou uma solista aqui Que foi a batida Ganhamos uma ilusiva de graça E cara Quase ganhamos o jogo Quase Quase Mano Aquela aqui em cara Quase tomou um OTK Meu Deus mano Que combo roubado cara Na moralzinha Que combo absurdo Sério Eita Vai bater quem Ó O time já foi de boa E o cara voltou Ai caramba mano Vamos assim Sopar Sentir o poder Vai ter escuro de feitiço E sobrepujar na Nidalee agora né Caraca Que pancada hein Imprudente Impacto Pô eu bloco a Nidalee aqui hein Eita Eita não pode blocar né Nova tecnologia Novos truques Novo dia Nova ação Caraca É forte agora hein Quero botar pra atorar agora hein Deixa eu ver se eu pego Mano Mano Por mais RNGs assim hein Assim hein Ah tá de brincadeira Olha o que a gente achou mano Pô contra a Lissandra Não vai vir isso né Olha lá Pelo menos o cara Já entra se esbagaçando né Acabar já entra se esbagaçando né Eu vou Vou entregar Pô vou entregar meu eco Já que eu não posso Blocar com os demais né Tá bom eco Você já fez o seu papel né Cara que absurdo mano Já fez o seu papel Vou pegar o que Vou pegar a fórmula aqui Tá bom Vou pegar a Aria Movedice É bom demais Aria Movedice Pô só vamos né Sério Sério Só vamos aqui né Ó Verdade ilusiva A gente vai fazer isso aqui ó Esse aqui é o cara Por 5 manas né Esse aqui é 7 Vai virar um 9 Não vou transformar isso aqui mesmo Ao me invocar Ei eu acho que não conta não Reacendedor né Deixa eu ver Conta não eu acho Meu Deus conta demais Mas ó Nidalee Abate esse Vai virar um de 10 Aí a gente bate com esse Bate com esses aqui E tá bom A gente vai criar uma cópia De alguém de 10 aqui ó Simplesmente uma 10-10 de graça Do entretenimento mano Aqui meu irmão É aquela que ganha Tá ligado Troca o nome Nidalee Por aquela que ganha Eu acho Eu vou ser bem sincero com vocês Depois do Do que aconteceu Nas últimas partidas Vocês viram o que aconteceu Quando a gente jogou de Pyke Quando a gente jogou de Lilia Agora o jogo se aceita O L Games vai parar de jogar Pera aí A Rita Gomez pensou Calma Eu vou dar uns Poder lendário Para o menino Vou dar uns Poder lendário Porque não é possível Deve ter sido isso Deve ter sido isso Pô Esse aqui não tá ruim Pra gente comprar duas Mas esse aqui Não Vou pegar esse aqui Comprar duas Às vezes pode faltar o gás Vamos lá Contra o cachorrinho Cara Vocês estão percebendo Que o combo tá tão absurdo A Nidalee tá ficando Tão grande Mas tão grande Que É Duas lapadas A gente ganha o jogo Duas lapadas Aqui vamos ligar tudo Pô Eu vou deixar Essa carta aqui Porque ela tá de graça Se vem a mão muito ruim Eu vou botar Pra comprar duas Ótimo Apesar que agora A gente vende a Aurora Vocês viram lá Que o ramp Que essa carta aqui dá É absurdo O ramp Que isso aqui dá É absurdo Pô Agora que sacanagem O cara tá começando Forte demais Com este link Um montão de alvos Aqui eu não posso usar nada não Aqui é Eita mano Olha também a pressão Que o marido Que tá botando aqui Pô Namoragem Tá de sacanagem Olha o que esse cara Tá fazendo aqui Olha isso Agora ele se lascou Caiu no bait Caiu no bait Aqui ó Otaro Otaro Mas meu irmão Olha isso aqui Isso aqui a gente Vai ganhar de volta Olha Meu amigo Olha que maravilhoso Aqui velho Cara Três manas a mais Aqui Deixa eu até prever Pra ver se a gente Comprou uma Isso aqui não vai adiantar Muito né Adianta agora Mas depois não dá Vou pegar isso aqui Só pelo ilusivo Pô Eu vou pegar esse maluco Aqui mano Sabe por quê Porque a gente consegue Botar ele 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 Agora mesmo Graças ao poder lendário Lá velho Que absurdo esse poder Olha aí Seis mano Acho que tá doido Olha lá Toma Agora aqui eu não posso Fazer nada Só aceita né Achou sua mania toda Foi Toma Segura agora Deixa eu ver O que é que isso aqui Pode fazer Vamos procurar O que é que isso aqui A gente bate com tudo Aqui Deixa eu ver Como é que ele vai Blocar Eita ele não Blocou Que filho da mãe Cara Pô Essa agora me Surpreendeu hein Pô Essa agora me Surpreendeu O cara O cara não Blocou mano Pô Bot troll hein É isso aí Agora sim É isso aí né Nosso caminho É traçado Pelas estrelas Eu quero Anida ali Cara Eu quero Vamos lá Bater Matar esse vé Esse vé é chato hein Ó A gente tem esse maluco aqui Com sobrepujada A gente vai botar mais Duas dele né Com sobrepujada Esse cara não vai bater né Se bater eu acho que a gente Vai ter que entregar essa aurora Mesmo sabendo que vai perder A rampada né Eita mano Caramba O véio ficou insano aqui hein Vou matar esse véio Esse véio é muito perigoso mano Boa A gente Eita mano Esqueci que a primeira carta A gente Volta né Verdade Aumentou o hétero ali Então a gente consegue Dar sobrepujar pra alguém Aqui faltado né Deve dar sobrepujar Pra esse maluco aqui Grandão né É Vou dar sobrepujar Pra ele Descuro de feitiço Pra gente Transformar Alguém aqui Vamos lá Esse aqui tá Esse aqui 8 Vai virar um 10 Né mano Vou transformar ele O atacando vai Opa Citra O invocar vai dobrar Todo mundo Agora que gostoso Demais hein Aí eu dou sobrepujar Pra quem aqui Eu dou sobrepujar Pra essa Citra Pronto Aí ela puxa Esse aqui Vamos lá Puxar direitinho Esse aqui Que tem um de vida Puxa aqui Aí esse aqui Ninguém consegue Blocar Aí esse aqui A gente puxa aqui Eu puxo aqui Opa Peraí eu vou puxar Os cachorros Porque os cachorros Podem Ele pode Usar Isso aqui ó E conseguir Blockar com os cachorros Né Vamos lá Aí é melhor Puxar o cachorro Aí ele só vai Conseguir Blockar Um desse aqui Ou seja Não vai ter como Né Easy Game Bot Manda mensagem aí Manda mensagem aí Que o pai tá on Ei Essa de transformar E ganhar uma cópia efemera É muito forte Tá maluco Pô A gente achou uma Citra Voadora E ganhou outra Pô Dobrando os atributos De todo mundo Pô Tá maluco Cara Cara Olha a pressão Que a gente tá dando Por causa desse poder Do Mordecaiser Se o cara bater Pô A nossa unidade A gente cria outra E essa de transformar Aqui Virar os bichos Aqui Mano A unidade É insano Imagina Seis estrelas Cara Quero nem ver Como é que vai ser A unidade Seis estrelas Quando os caras Transformar Né Quero nem ver Mano Vai ser absurdo Demais Pô Eu vou pegar Ruim por ruim Esse aqui Vem o que Pô Ruim por ruim Cara Eu vou pegar Esse aqui Só pelo Por vir Uma carta Lá Né O resto A gente nem quer Mas olha Aqui ó A gente vai poder Depois até Escolher umas cartinhas Ali No deck Pra dar uma limpada Porque tá difícil Comprar nida Ali A gente não Conseguiu Botar mais copa De nida Né Pô Esse cara Aqui é maravilhoso Pra vir na mão Iniciar Mano Perfeito Aí Chegou Nida Ali Né Chegou Chegou Tá Na hora Da alegria Ó Bom demais Esse aqui Agora Pô Esse poder Lendário Aqui Rapaz Isso aqui Desbalanceou Completamente De nida Ali Agora Né Eu acho Que esse bot Vai bater Não tem Por que ele Não bater Por que Agora A gente Transforma Entrega Essa nida Ali Aqui Vou Entragar Aqui Pra esse Cara Tá bom Aí A gente Ganha A gente ganhou Outra nida E agora Tem duas nidas Tá maluco Aí sabe Por que a gente Vai vir A gente Vai vir Com dois Cara Desse Aqui E as nidas Batendo Os dois E cresce Mano As nidas Ali Vão Abater Os dois Vão Crescer Nossa Dá pra Botar Dois Desse Meu Deus Acabou O jogo É Dois Desse Aqui Dá pra Botar Graças Ao poder Lendário Lá Tá De sacanagem Olha Isso Olha Esse Olha O TK Que a gente Vai achar Agora Toma Já tá O palha Já tem Sobrepujar Lembrando Já tem Sobrepujar Agora Um desses Aqui Eu vou Transformar Ele Em um Cara Gigante Ó Transformar Isso aqui Em um Cara Gigante Tipo Um Farron Da vida Aí Agora A gente Vem Assim Vem Assim Vem Assim E Vem Assim Aí Cria Cópias Deles Batendo Olha Olha O Absurdo Mano Criou Cópia Do Farron Meu Deus Ganhou Uma Corina Boladona Batendo E Cara A gente Quase Deu Um OTK No Maluco Ainda Ficou Com Farron De sobra Ainda Ficou Com Farron De sobra A gente Deu 34 De dano Vai Ganhar Dois Itens De dar Mais 8 De dano No Nexo Meu Deus Transformou Eita Perdeu Sobrepujar Sacanagem A gente Preza Do poder De dar Sobrepujar Para Anidade De fábrica Por isso Que a gente Não ganhou O jogo Caraca Vem de dizimar Chama Chama Vem de dizimar Pô Não tem como Tô com 4 Dizimar Cara Meu Deus Olha isso Tá custando Menos 10 O primeiro É melhor Criar 2 Unidades Do que Dar Dizimar Infelizmente É melhor Olha lá Toma Tá quase Opa Na Nidalee Desse jeito Aí bota Ele aqui No arbusto Depois Transforma Já conta Para a Nidalee Olha lá Já tá Opa Na Nidalee Tá maluco Eita O cara Viu com um monte De palavra-chave Agora Tá Pega A gente Tomou 7 Que não vacila Aí é lasca Aí é lasca Mas caraca Morreu Vai voltar Voltou Sensacional Sério Ó Pega a Nidalee Essa aqui Eu vou pegar O farro Aí essa outra Anida Eu vou pegar O sobrepujar Desse maluco Aqui E aí Eu não quero Nem mais Deixar esses daqui Não quero Nem transformar Abate Será que vem Atacando O outro lá Ó Abate O treinó de poro É De fato Perdeu Mas tá lá Easy Game Sério Sério Ó Manteve o sobrepujar Né Manteve Manteve o sobrepujar Então ó Muito bem sacada Aqui a play Aí eu ganhei o escudo de feitiço Pô Tá maluco Cara Eu acho que eu nunca me diverti Tanto mano Jogando de nida Apesar que a gente jogou Muito pouco Mas cara Esse combo Que a gente montou Aqui Na moral Na moral Aí dois poderes lendários Assim Aí não tem condições Não Viu Agora foi pra O bot chorar Mesmo O bot chorar mesmo É voca 100% de chance Eu vou manter mais Esse aqui Porque dá pra gente Sobrepujar pra nida Né Poder Sobrepujar em todo mundo Hum Vou trocar pra ver Ah agora eu vou pegar Esse aqui mano Quando o aliado morrer Ah vou pegar Agora a gente vai fazer A bagaceira né Vamos ver Quem a gente vai excluir Eu não tô sentindo Falta desse cara aqui Muito cara Não tô sentindo falta Vamos pegar Ourinho Ó 50 de ouro Que pobreza Mas vamos pra loja Aqui comprar Itens Eita mano Esse aqui agora É pra esbagaçar tudo Ó Menos 2 de custo Tá maluco Compra Esse cara aqui Manifestando o titânico Compra Esse cara aqui Tá de sacanagem Esse aqui No início da partida Recarregando a mana Tá doido mano Muito bom né A gente não tem mais troca Vou pegar só um desse aqui né Mas cara Esse aqui é muito bom Isso aqui Tá maluco Muito bom Ó Ih mano Balbo de item época Ainda bem que a gente vai pegar um Agora tem que tentar não perder vida Porque senão Pensa que a gente vai ter duas vidas Já contra a Lissandra Só que a gente tá com pouca vida aqui né A gente tem que ter uma rouba de vida Ó lá A gente começa batendo Eu vou manter Esse daqui Porque esse daqui já dá pra dar um bom combo No começo Dá pra dar vulnerável Mas eu preciso da Nida ali Ó Dá pra botar esse parafante aqui O bicho aqui vai ficar mais bolado ainda Ele vai entrar pro zero Manas Ou seja Se pá dá pra botar Opa Pô Faltou só a Nidazinha hein Ó Vamos assim Eita O bicho não entrou Barbarato não né Mas vamos com isso aqui Depois dá pra voltar Ah Entrou sim Entrou de graça Infato Agora vamos botar o Inverno Eterno Agora Pra mostrar pra você Com quantos passos faz uma canoa Vê Ó lá Toma Aí ó Chama Opa Olha o que o cara ganhou hein Ó Transforma Hum Não vale a pena usar esse aqui né Vou transformar Esse daqui mesmo hein Nossa Aí deu ruim Aí deu ruim Encontre a iluminação É Eu vou tentar prever ali dali Aqui Amanhã Que querido Agora pra gente fazer a braba aqui né Ó Ele desvoltou O elefantezinho Aqui braba hein Hum E aí Acho que isso aqui Com roubo de vida né O Anidali vai ficar Da hora Roubando a vida Pra gente ficar full life né Vamos lá Vou pegar isso aqui De prever Tentar comprar Comprar essa nida ali hein A eterna guardiã de Friuliord Ó Eu vou fazer o seguinte aqui mano Deixa eu tentar prever Vou tentar prever logo a nida né Comprar Vou pegar esse cara aqui Caramba Tá difícil hein Vou pular pra ver o que é que compra Comprar nida vai Opa Pera aí Não quero que essa nida ali bata não né Caraca véi Não veio um Descansa em um gelo Nossa Dragão da buzina E agora hein Isso aqui não adianta muito agora não né Pô Dragão da buzina me quebrou agora hein Eterno eterno Ei cara Cn da Eita mano Olha o tamanho do meu eco Agora que eu vi O tamanho do menino né Olha lá Vamos fazer a braba aqui hein Ficou bem forte agora né Isso aqui só tem 3 de dano Ah Vamos aumentar O poder da irmã aqui Esse pai hein Transformar isso aqui Poder ser um aliado Não tem táculo Morrer Faz surgir Dois Não sei se isso aqui vai ser bom ou ruim O que eu vou fazer agora né Mas vamos lá Ei de perdurar Ei de perdurar Esse cara aqui tá vivo ainda né Esse aqui reduz o curso até do exo de areia né A gente tá ganhando até uns tentáculos aqui agora né Ele volta né Pô vou ter que substituir esses caras aqui Porque o dragão da buzina tá ainda Pô Dez três tá ligado Agora tem que aumentar o poder da esmodurada né Rapaz não aumentou o poder Meu Deus Trinta e sete barra três né O som da natureza selvagem Cara Tá muito difícil aqui velho A gente vai ter uma manazinha mais aqui Mas tá muito ruim cara A gente não compra nem dali né A gente vai tomar muito dano agora Agora É a nossa vez Ele tá brigando um poderzinho aqui agora né Nossa ele congelou os caras mais cansados que ele Meu Deus Congelou foi tudo Pelo menos gastou os congelamentos agora Melhor do que Ó Isso aqui vai fazer surgir mais tentáculos né Ou seja Esse aqui vai de base Tentáculo vai pra seis Dois Opa 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 Meu amigo Atacã agora hein Meu amigo Atacã com esse eco aqui bolado Cara Segura o Pai Vem na próxima Ó Aqui Tá até bom que ele tá limpando meu bode né Ó Tá com zero mana Zero passageiro né Da agonia ele Ó Ganhou o poder Oxe Não ganhou não Ah tá tudo congelado né Hum Tem que fazer assim agora Pra rampar mais na próxima né Pronto Agora aqui a gente vai rampar pra caramba Vamos ter esse eco aqui Trinta e sete barra Barra três apenas Aí agora a gente mete um atacão Acho que o atacão aqui vai fazer a braba né Eita Não tem humana Mentira que eu não tenho humana Pra botar o atacão Mentira velho Mentira cara Meu Deus Trinta e sete de dano Trinta e sete de dano Eu não consegui aproveitar Vem Deixa eu fazer isso aqui Só pra ver um negócio aqui Rapidão né Cara Pupo o eco né Pupo o eco né Já tinha que comprar umas cartas aqui agora Cara Conseguiu dar a sobra Pujar pro eco Mas ele não ganha sozinho o jogo né Nossa Ele foi transformado Pra acabar com o sofrimento É preciso conhecê-lo Pupo o eco Deixa eu ver alguém útil aqui Pupo o eco Pupo o eco Pupo o eco Pupo o eco Dá pra transformar até o seguidor dos caras né Congelou aqui Congelaram aqui o menino eco né Pupo que sacanagem Cara Não deu pra botar o atacão Foi osso hein Substituir aqui eu acho Tá vulnerável pra quem aqui Cara Cara E agora hein Amamos quando eles correm Faz isso Ai Vão das montanhas Acho que é o mais forte que eu tenho né 15x7 com o regen Embrulha pra presente Botar pra bater com tudo né Fazer o que Eu protejo este lugar Sobra a vivência pela salvageria Tem equilíbrio Ó A irmã dourada agora tá gigante né Velho atacar Eu vou voltar com isso aqui Mesmo sabendo que eu não tenho muita graça aqui Que eu vou meter a irmã dourada Eu vou fazer isso aqui com ela Hum Isso aqui vai tá custando zero né Na próxima né Ó Beleza Ela tá com o escuro de feitiço pra salvar da nível Agora a gente vai poder oblitar a 2 A eterna guardiã de Friuljord Sei E agora sou Tem outra nível A gente vai ver né Pelo menos aqui Agora a gente vai tentar ficar full life né Tem outra nível Ó Tirou o escuro de feitiço Tá safe aqui Safe agora Eu vou só fazer isso de novo Só pra garantir Vou pegar o viajante aqui Pronto Tá bom Sente o seu instinto Bateu Insolente Pegando 11 né Na verdade eu acho que se a gente fizer isso E depois na volta a gente bate né A gente vai curar mais né Nossa Esqueci desse detalhe Era pra ter botado a irmã Meu Deus Esse aqui tá com roubo de vida ou não tá Nossa Era pra ter botado a irmã Cara Que saudade da Nidale né Meu Deus Por que eu não chego em 10 semanas Eu não chego em 10 semanas nunca é Ei na moral Por que eu não tô chegando em 10 semanas Que roubo cara Ei na moralzinha mano Por que eu não tô chegando em 10 semanas cara Foco Cara que loucura mano Ó Menos 43 A gente curou 22 Tá maluco Quase full life Ó Agora a gente tá com o eco aqui Dá pra prever a carta do eco De mobilizar né Pelo menos Pô vamos tentar mobilizar agora né Bora lá joguinho Ninguém vai me escutar A gente vai arrumar uma compra aqui Vamos ver o que a gente consegue aqui Pô vou pegar Uma corina aqui Pô vou pegar um eco Pra ter chance de pegar Prever de novo né Vamos lá A gente pega aqui a carta do eco agora Eita Isso aqui Ah tá comprando dois Tá bom Ó Ó É exatamente aqui Pronto Acabou-se Meu parceiro Receba essa Full life hein Terminou a língua full life Acho que foi o mais importante Aqui eu acho Eu diria que isso aqui Foi o mais importante Só pra garantir né Só pra garantir Receba meu parceiro Fechem as portas Fechem as portas Tá lá senhoras e senhores Passamos aqui da língua Vamos pra Lissandra Lembrando 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 que Contra a Lissandra A gente precisa tomar um certo cuidado Porque só pode usar Três cartas por turno Basicamente né Apesar de que a gente tem Aquele Aquela ideia de que o O feitiço tá custando Dez a menos o primeiro né Então Se ele for a quarta carta Ainda dá pra usar Ó Vamos pegar mais uma cópia da Nida né Eu vou pegar Mais essa carta aqui né Apesar de ele tá Transforma Pode ser Opa Nida ali patulheira hein Meu amigo Nida ali patulheira Agora é pra esbagaçar hein Rapaz Se der pra entrar Aqui o dano Se der pra entrar Tomara que a gente Comece batendo né Aí começamos batendo Deixa eu ver se eu Poder da Lissandra aqui Eita mano Dá mais duas Mais duas de robusta né Esse é o brabo né Esse é o Que é quente Esse Nida ali Meu Deus do céu Cara agora também Com a mão dessa aqui É sacanagem né Vamos Vamos ser sinceros Aqui né Com a mão dessa aqui Ai agora melhorou Demais Melhorou Demais Cara Eita Agora a gente vai Bater gostoso Os trolls Vão a guerra Os trolls Vão a guerra né Ó Opa Quase joguei o errado Meu Deus Ó Double Nida ali Aí ó Um Nida ali Comei na outra Pra poder Ganhar os atributos Pra poder bater macio né Ganhamos Ganhamos o atributo Do barco Ainda ganhamos Nossa senhora Vai salvar A pátria Ó Outra Outro barco Ganhamos Meu Deus Quanta troca de soco Cara Não pôr manida ali Meu Deus Eu pôr manida ali No turno 1 Cara Por causa desse poder aqui Tá de brincadeira Ó Toma O cara Não blocou Deixa eu ver Uma parada aqui Rapidão Ó O barco tá quanto? É 7 o barco né Eu ganho todas as palavras-chave Mas aqui não importa Vou pegar essa aqui Que dá barreira pra todo mundo Eita Não posso usar isso aqui Mas vamos lá né E a gente vai ganhar outro Ah vai não ganhar não Outro desse né Ó Esse é o lado ruim De você invocar alguém Que custa mais né Aí já começa A dar uma Bricadazinha né Eita mano Olha o meu porcouriço Moleque Meu amigo Olha o meu porco Olha o meu porco Tá breula mano Ih mas meu porco Vai tá um fire hein Deixa eu tentar pegar Outra nida aqui vai Vai achou uma nida Achou uma nida 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 Um ilusivo Porque dependendo Do que ele ganhar né Essa foi uma Aí a gente bota Duas ou pouco Ó Ganhamos isso aqui De graça Tá custando zero né E agora bota isso aqui Três né Isso aqui não Opa ele dá pra botar Dá pra entrar ainda Peraí Escolha um seguidor aliado Transforma meu portador Em uma cópia idêntica Dele Quando estiver equipado Escolha um seguidor Para copiar Equipa um aliado Chora pro porquinho Do pai Chora Cê tá maluco Mano Olha isso Cara Meu amigo Isso aqui é um sonho De consumo De qualquer um Cara Ó Toma Easy game Easy Meu Deus Easy game ainda Easy game Congela o outro Agora Para Não congela Meu Deus Não acredito Não é possível Não é possível Cara Que roubo Cara Meu Deus Congelaram Congelaram os meus porquinhos Mano Congelaram os meus porquinhos Cara Caramba Caramba Véi Olha Meu Miodroid Véi Tá maluco Cara Deixa meus porquinhos Deixa meus porquinhos Aí Deixa eles Deixa eles Vou dar escuro de feitiço Para minha Vou dar escuro de feitiço Para a menina Aqui Vamos lá Cara Vou guardar esse óculos Aqui Pode ser uma boa Deixa eu ver se ele vai bater Bateu Ó Esse xilhaço É que é forte Né mano Cara Meus porcos Estão insano demais Meus porcos Mano Só sei disso Mano Meus porcos Estão insano Aqui ó Perdeu tudo Aqui Frio cortante Frio cortante Caramba Vai limpando Aí Vai limpando Aí Eu vou meter O Miodroid Aqui agora Olha isso Tá maluco Até esse cara Aqui tá giga Né E os atributos Dos porcos Vai pra alguém Da mão Meu Deus Ó lá Meu porco voltou Nossa O porco volta Desnutrido Né Opa Ganhei uma Ganhei uma Nidalee aqui Foi 50 Barra 1 Cara Deixa eu botar O Miodroid Aqui Que ele tá mais Um pouquinho Tá mais forte Esse aqui tá com Patrulheiro Né Vai de base Né Fazer isso aqui Sou um verdadeiro Deus felino Escolho o seguidor Para copiar Vou copiar o boi Bandido Que o boi tá forte Equipo aliado Esse aqui tá Como ele só tem Três de vida Ó Como ele só tem Três de vida Senhoras e senhores Eu não vou Fazer isso Porque senão Pode dar ruim Entendeu No seguinte sentido De que o xilhaço Acaba Mas agora ó Só com a Nidalezinha Já tá dando Grau aqui já Né Ó Congelou Ó que ele congelou Né E aí Segura a Nidale Do pai Eita Meu Deus Era brincadeira Pô Ó Segurou Filho da mãe Véi Filho da mãe Segurou Mas ó Vamos lá Esse cara aqui Esse cara aqui Vai vir assim ó Toma Com roubo de vida Gente é bicho isso Ó Pode vir com o que você quiser Otaro Otaro Bote Otaro Eu vou puxar aqui ainda Otaro Ó lá Receba Papai Receba Invocou 51 barra 4 Easy game Chora pro pai Full life Viu meu parceiro Full life Vou até transformar aqui Só pra ser showmatch Agora Só pra ser showmatch Vou transformar Transformar você mesmo 51 barra 4 Você mesmo aí Deixa eu ver Pegar Esse aqui mesmo Ó lá 57 barra 8 Aí agora a gente Fazer o que Vou Cara aqui Minus 4 Já tá aqui pra toa Só showmatch Aqui Lissandra Easy game Minus senhoras e senhores Chora Ó Na moralzinha rapaz Essa composição de relíquia Aqui De você Três unidades Com auxiliar Abizar Na moral Ah Lissandra Mas tu deu uma cagada Gigantesca em pegar o poder Do Mordecais Aí é um ponto Não deixa de ser um combo absurdo Não deixa de ser um combo absurdo Porque a Nidale Transforma o cara Com 3 ou mais Depois cria uma cópia efêmera dele Batendo Depois abate Fica a giga Tá maluco Tá maluco Essa composição Essa composição aqui É surreal Surreal Eu não sei se vocês já jogaram Com essa composição Até porque tem essa relíquia épica Que Às vezes dá trabalho Conseguindo Essa da Gwen A gente conseguiu No relíquia de ouro Deu uma sortezinha Mas é isso Nidale Nível 30 3 estrelas Passou o carreto E mandou Um abraço Tá lá Easy Game Lissandra Chora 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 Chora